A Padroeira, hoje, depois de Malhação. Convenção das Bruxas. Essas diabólicas criaturas se reuniram para planejar um terrível retiço. Minhas ordens são para que todas as crianças da Inglaterra sejam exterminadas. E elas vão transformar a vida dos baixinhos num verdadeiro inferno. Convenção das Bruxas, com Angélica Houston, nesta terça, na Sessão da Tarde. Você vai ver agora os novos modelos de Jean Fly. É a sandália mais leve desse verão. Olha só. Colorida, super bonita, super confortável. Nossa, é leve mesmo. Só podia ser de Jean. Take it with me, baby. The sun is shining. Bright it's summertime. Vem pra ser feliz. Eu tô no ar, tô com beleza. Eu tô, que tô legal. Na tela da TV, no meio desse povo. Você sabe que pra subir na vida é preciso completar os seus estudos. E não vem com essa conversa de que você não estuda porque você não tem tempo, porque já passou da idade, porque não tem dinheiro. O que tá faltando é vontade. Faça o subjetivo oficial do Instituto Universal Brasileiro. Você estuda em casa, nas horas de folga, com método exclusivo. E o certificado levado pra qualquer faculdade. Ligue já. 3147-0343. Instituto Universal Brasileiro. Esse eu garanto. Afinal, são 60 anos de tradição. Educação desde a base. Pelas escolas. Não sei, acho que é muita coisa que se pode fazer, mas é trabalho de cada um. E o trabalho de cada um pode ser fazer uma simples ligação. Aqui pro Disque Denúncia, um serviço de atendimento telefônico rápido, seguro e eficiente. Que tem ajudado a polícia no combate ao crime organizado. Basta ligar para o telefone 0800 156315 e falar com um dos atendentes aqui da central. O denunciante não precisa se identificar. Ele será localizado através de uma senha. Desde que foi inaugurado há pouco mais de um ano, o Disque Denúncia já recebeu mais de 37 mil ligações. E ajudou a polícia a solucionar mais de mil casos. Flávia Freire, para o SPTV. Hum, que cheiro! Ainda bem que eu tenho um truque novo. Novo Glade Toque de Frescor. Perfuma o seu banheiro com apenas um toque. Sua fórmula concentrada garante o uso por mais de 100 aplicações. Depois é só trocar o refil. Novo Glade Toque de Frescor. Dura mais de 100 aplicações. Seu banheiro fresco e perfumado com apenas um toque. Ué, já fez? Mais uma ideia perfumada de Glade. Qualidade Johnson. Desejos de Mulher, segundo capítulo. A famosa estilista Andréia Vargas estava se preparando para receber o prêmio máximo da moda no Brasil. E o vestido do prêmio? Tá pronto? Tô louca pra ver. Você usando a um tente com a Andréia Vargas? Vai arrasar? Mas ela foi surpreendida por uma terrível revelação. Adotada. Eu sou adotada? Que história é essa? E essa triste notícia acaba provocando uma emoção forte demais. O que você está sentindo, Andréia? Tente me dizer, minha filha, por favor. Hoje, sete da noite, segundo capítulo de Desejos de Mulher.